Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de tecido e vai ter votação nesse vídeo. E meninas, eu vou mostrar os tecidos pra quem me acompanha, já sabe aqui no canal, né, que a boutique dos tecidos, ela é parceira aqui do Alfinetadas da Moda. E ela tá sempre me enviando tecidos lindos, ela trabalha com tecidos de marca, tá? Aqui tá o cartãozinho dela, mostrar aqui a parte de trás, ela tem loja física que fica em Sorocaba, fica na Rua da Penha, 830 no centro, tá? Mas não tem problema se você não for de Sorocaba ou aqui da região, porque ela também vende pelo site. Então eu vou deixar o site, ela também vende pelo Instagram, ela também vende pelo WhatsApp, então dá todos os dados dela aqui. Você vai falar com a Shirley, ela é um amor, ela responde super rápido você, se você tiver dúvidas referente a tecido, vamos supor, você quer fazer um vestido específico, você manda a foto pra ela que ela vai falar pra você qual o melhor tecido que você vai usar, o que você vai precisar. E o bacana do site dela é que todo tecido que ela posta, ela sempre vai postar um modelo, um ou mais, né? Ela sempre posta mais do que, geralmente ela posta mais do que um modelo pra você se inspirar. Então ela posta um tecido e aí ela já posta uma inspiração pra você. Vamos supor que você compre um tecido porque você acha ele lindo, maravilhoso, igual eu. E você não sabe o que fazer com esse tecido. Lá tem inspirações, inclusive eu mesma me inspiro em algumas coisas que ela posta lá, porque é muito bacana isso, né? E eu vou parar de falar aqui, né? Porque eu só estou falando, falando, e vou mostrar agora os tecidos que ela me enviou. Ela me enviou dois cortes de tecido, ficou super rápido, meninas. Se você for daqui da região, vale super a pena dar uma passadinha lá na loja dela pra conhecer, porque ela tem muita coisa linda, tá? Então veio super bem embaladinho, ela colocou aqui no papel vermelho, super cara de Natal, né? Olha isso que fofo. Então vieram dois cortes, tá? Olha, tudo bem embaladinho, com muito capricho. E esses dois tecidos, olha que fofo o papel vermelhinho que ela enviou aqui, né? Fica muito lindo quando você recebe uma caixinha toda fofa assim, né? Então ela me enviou dois cortes de tecido, tá? E vai ter votação aqui, então eu vou mostrar um por um pra vocês agora. Meninas, o primeiro corte que ela me enviou é uma viscose com essa estampa. Gente, mas é uma viscose? É uma viscose diferente, é uma viscose mais encorpada. Ela é linda, olha a estampa dela. Ela tem esses barrados, ó, ela tem um barrado aqui, ó, deste lado, tá vendo, ó? No verde. Ela é linda e ela é bem encorpada. Opa! E ela é bem encorpada, essa viscose, tá? Como eu disse, esses dois tecidos que ela me enviou são tecidos de marca. Entra lá no Instagram dela, que ela tá sempre postando novidade de tecido. Ela coloca todas as marcas de tecido lá que ela trabalha, tá? Então, essa daqui foi o primeiro tecido que ela me enviou e é uma viscose. E aí, vocês vão me falar o que vocês querem que a gente faça com essa viscose. Ela tem esse barrado aqui, olha, que fica lindo, né? Então, eu vou deixar duas opções aqui pra vocês. Então, eu vou deixar sempre duas opções, porque eu não posso deixar totalmente aberto, porque senão a gente acaba perdendo o foco e a gente acaba não fazendo o que vocês pedem. Então, eu sempre vou deixar duas opções, mas se por acaso tiver alguma opção aí que tenha muita gente me pedindo, eu faço também. A primeira opção é um vestido, tá? Então, modelos de vestidos, vocês podem deixar fotinhos aqui embaixo, podem me mandar por e-mail. E a segunda opção é um shorts envelope, que eu não fiz ainda aqui no canal. Eu já fiz a saia, a calça e a bermuda eu não fiz ainda. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma bermuda, um shorts envelope, tá? Me digam aqui embaixo o que vocês preferem. Vestido ou um shorts envelope com essa viscose aqui maravilhosa que ela me enviou. E tem esse barrado aí, fica muito lindo fazer. Eu acho que eu... não sei. Eu tenho que medir aqui. Mas eu acredito que se for um shorts, dê pra fazer com um cropped, tá? Não tenho certeza, porque o shorts envelope a gente usa bastante tecido pra fazer, né? Então, eu não tenho certeza se vai dar. Mas se der, a gente também faz um cropped com o que sobrar aqui, tá bom? Então, essa é a primeira opção que eu trago aqui pra vocês. E já corre lá no site dela pra adquirir os tecidos, porque depois acaba. E aí, vocês ficam querendo e não vai ter tecido pra fazer junto. E como eu vou costurar os dois, já corre lá, já compra e já deixa o seu garantido aí, tá bom? Então, o segundo tecido é um gripe. Meninas, olha esse gripe. Olha o barrado dele. Ele é branco, ele é lindo. Ele tem elastano, tá? Mas é muito lindo, é muito amor por esse gripe. Olha isso, ele tem barrado. Dá pra aproveitar o barradinho dele dos dois lados, tá vendo? Olha. Lindo e ele tem elastano, tá vendo? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Esse a gente vai... Olha o trabalhado desse gripe. Gripe, também é de marca. Gente, muito lindo esse gripe dela. Ótimo pra fazer agora no final do ano, né? Ótimo pra fazer agora uma roupa pra usar aí no ano novo. Por isso que ela me enviou, porque eu não trouxe nenhum projeto ainda pro ano novo. Então, por isso que ela me enviou. O que que vocês acham? Vou dar duas opções, tá? Uma saia longa com um forro mais curtinho e aí aquele vazado, sabe? Que fica lindo na saia. Gente, imagina uma saia longa com este tecido. Ou um vestido tubinho, mais justinho no corpo, mais certinho. E eu acho que dá pra fazer ele no comprimento até midi, tá? Esse daqui eu vou deixar mais uma opção de... Na verdade, não é mais uma opção. É um vestido, mas... Mais um modelo. Ombro a ombro, tá? Um vestido tubinho, ou um vestido ombro a ombro, ou uma saia longa. Então, vai começar a votação. Mas já começa já, porque eu já quero costurar já esse daqui, principalmente, que esse daqui é muito lindo, né, meninas? Então, já começa aí embaixo a falar pra mim o que vocês vão querer com esses dois tecidos que ela me enviou, que eu amei. E detalhe, esse daqui é um gripeer e dá pra gente usar... Se você quiser brincar um pouco com as cores, você pode usar outro tom de forro embaixo, tá? Que ele fica bem bacana também. Se você não quiser branco, branco, você pode usar outro tom de tecido por baixo, como forro, que fica bacana também, tá bom? Meninas, então foram esses os recebidos da Boutique dos Tecidos. Como eu disse pra vocês, já corre lá pra adquirir os tecidos, porque depois acaba e vocês ficam sem. E aí, vocês ficam falando que esgotou. Mas esgota rápido esses tecidos, porque olha esses tecidos e o preço dela. Entra lá pra vocês conferirem o precinho desse gripeer que... Olha, eu já compraria aí já pra Natal e Ano Novo, porque tá muito bom o preço dela, tá? Então, já corre lá no site dela. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Eu vou deixar o link lá no site e vai ter fotinho. Aí você clica em cima e já direciona você direto pra eu estar comprando os tecidos. Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, sobre os tecidos, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a comprar o tecido, vocês entram em contato pelo WhatsApp lá com a Shirley, que ela responde vocês na hora ou dá uma passadinha na loja dela. Eu acho que vocês vão preferir passar na loja, porque outro dia ela postou uma foto da loja dela. Quando eu vi a quantidade e a diversidade de tecido que ela tem, gente, tem muita coisa linda. Então, vale super a pena pra quem é de Sorocaba e da região dar uma passadinha lá e pra comprar aí tecido por ano inteiro, tá? Porque ela tem muita coisa linda e barata, que eu sei que vocês gostam de coisas baratas, né? Promoção? Então, entra no site dela que tá valendo super a pena, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto pra gente estar confeccionando uma dessas peças aqui.